O Rio Grande do Sul ultrapassou a marca de 1 milhão de doses da vacina contra o coronavírus aplicadas na população gaúcha. Essa é uma marca importante, nós temos 5 milhões de pessoas para vacinar, na verdade 5 milhões e 8 mil, portanto 10 milhões de doses aproximadamente, e aplicamos 1 milhão de doses das 1 milhão e 900, um pouco mais que foram distribuídas pelo Ministério nesse momento, mas nós precisamos correr ainda mais, vacinar rapidamente para poder proteger o mais rápido possível. O Estado já começou a distribuição do mais recente lote de vacinas enviado pelo Ministério da Saúde, com 322 mil doses. Ela está sendo distribuída a todos os municípios, olhando para dois grupos prioritários. Um deles são as comunidades quilombolas e o outro grupo, o grupo de idosos. Nós vamos avançar na vacinação dos idosos. O objetivo é que com esse lote sejam vacinados 100% dos idosos de 70, 71 e 72 anos, 100% da população quilombola e 34% das pessoas de 69 anos no Rio Grande do Sul. Caso o município já complete os 69 anos, ele pode ir imediatamente para a idade inferior.